Música Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje dia 24 de janeiro de 2023 Muito feliz pessoal, que o Castanhão começou a aumentar o seu nível Ele está na cota 85, no centímetro 85, nas últimas 24 horas ele teve um aumento de 4 centímetros Chuvas de 36 milímetros, então até agora, hoje é o primeiro dia de 2023 que ele tem um aporte E graças a Deus foi um aporte bastante considerável, muito bom Hoje o volume do assunto de Castanhão é de 19,50% Isso corresponde a um volume de 1 bilhão 307 milhões de metros cúbicos acumulado nesse momento no assunto de Castanhão Deixa aí seu like pessoal, se inscreve no canal A vazão para o Rio Jaguaribe diminuiu para 7 mil litros por segundo E para E.B. Castanhão, estação de bobeamento é de 3.500 litros por segundo Um abraço a todos da cidade de Fortaleza, capital, onde nossa audiência é muito forte, graças a Deus Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal As águas da transposição em 2023 não foi liberado nenhum metro cúbico Por enquanto pessoal, então está tudo parado Até o momento o que sabemos é que foi uma panela elétrica Que foi o motivo das águas não estarem chegando ao Ceará Na E.B.3 Em comparação com o ano passado, o assunto de Castanhão estava dia 24 de janeiro Com 8,49% Então ele está hoje com um pouco mais de 11 pontos percentuais Acima do que o ano passado, graças a Deus Então até ontem pessoal, o assunto de Castanhão ele tinha baixado 27 centímetros Então fica registrado aí Um abraço a todos aí Não esqueça de deixar seu like, comentar aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo Até amanhã, se Deus quiser Até amanhã Obrigado.